Fala, torcedor colorado! Lennon Haas novamente por aqui, trazendo informações sobre o Colorado. E na tarde deste sábado, o colega Juliano Machado, da Rádio Inferno, apurou a informação de que Gustavo Maia pode estar de saída do Internacional. Como vocês sabem, Gustavo Maia chegou há pouco no Inter, veio de empréstimo do Barcelona B, e geralmente estes clubes emprestam os atletas para ganhar rodagem. E era o objetivo do Gustavo Maia no Inter, é o objetivo, aliás, do Gustavo Maia no Internacional, ganhar rodagem. Porém, como vocês sabem, ele tem conseguido pouquíssimos minutos com o técnico Diego Aguirre. Então, na tarde de hoje, o Juliano Machado apurou com uma fonte de que Gustavo Maia estaria saindo, teria proposta, de um outro clube da Espanha. No caso, o Barcelona emprestar o atleta para outro clube da Espanha. O Inter também divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Corinthians, e realmente, Gustavo Maia não está entre os relacionados. O Inter alega que ele foi liberado para comparecer a uma audiência no exterior. Pois bem, eu conversei com o Nilson Moura. Nilson Moura é o representante do Gustavo Maia. Perguntei para ele sobre esta possível proposta, sobre qual clube seria, enfim, nós conversamos em relação a esta informação. Ele diz que não há proposta nenhuma por Gustavo Maia, então ele rechaçou a informação de que Gustavo Maia pode estar de saída do Inter, e diz que o Gustavo Maia viajou para a Europa para resolver umas documentações. Porém, ele não especificou quais documentos são esses. Então, temos a informação apurada pelo colega Juliano Machado, da Rádio Inferno, que costuma acertar bastante em suas informações, e também temos a versão do empresário do atleta, o qual acabei conversando na tarde de hoje. Agora, o que nos resta é monitorar a situação e aguardar os próximos dias. E falando na lista de relacionados do Inter, o Inter tem alguns desfalques para esta partida contra o Corinthians. Mas antes, é claro, de eu falar sobre isso com vocês, eu já peço, caso seja a tua primeira vez por aqui no canal, esteja caindo de paraquedas por aqui, aproveita, já te inscreve no botão aqui embaixo e deixa o teu like nesse vídeo, que ajuda bastante. E caso tu queira te tornar membro do canal, ajudar com valor mensal de R$ 14,90 por mês, valor de menos de um litrão no seu bar mais próximo, clica aqui embaixo no botão Seja Membro e conheça as vantagens. Bom, o Inter divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Corinthians e chama a atenção que Sarávia está fora. Portanto, o Inter não tem nem o Sarávia e nem o Heitor entre os relacionados para esta partida. O Colorado, então, deve ter Gabriel Mercado como titular na lateral. Ou ainda, eu não descarto esta hipótese, de o Inter mudar o esquema e jogar num 3-5-2, uma linha de três zagueiros com o Kaique Rocha, Victor Cuesta e Gabriel Mercado. Eu, particularmente, inclusive, gosto mais desta tática para esta partida com a ausência do Heitor e do Sarávia do que colocar o Mercado na lateral. O Mercado entrou na lateral contra o Santos, que foi a estreia dele, e eu, particularmente, achei ele lento na marcação. Achei ele muito devagar para marcar os seus adversários. E lembrando que o Corinthians é um time que tem, do meio para frente, jogadores muito qualificados. Tem o Juliano, tem o Roger Guedes, tem o Renato Augusto, tem jogadores muito bons. Então, não me agrada, Gabriel Mercado na lateral. Mas vamos aguardar, vamos ver qual será a tática utilizada por Diego Aguirre na partida deste domingo. Mas me diz, o que tu acha? Gustavo Maia deve sair do Inter? Tu acha que o Gustavo Maia deve procurar um outro rumo para a sua carreira? Ou tu espera que ele seja aproveitado por Diego Aguirre, aproveitado no Internacional? O que tu acha também? Tu jogaria com o Gabriel Mercado lateral? Ou prefere três zagueiros? Deixe teu comentário aqui embaixo e vamos conversar, tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas e tchau, tchau.